É bem isso, mano. Eu acho isso também, Roy. Pô, comecei muito legal, mas depois começa a ficar... Quando entra naquelas questões, umas questões mais familiares, eu acho tosco. Droga. Pessoal que for chegando aí, eu já falo com todo mundo, hein? Espera aí que eu tô no finalzinho aqui. Ai. Já morreu, hein? Como que ele conseguiu isso? Ai, bosta! Ai, isso, cara, quase... Perdi. Perdi. Não! E aí? Ah! Uh! 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 Eu queria agradecer a minha mãe A meu pai A todo mundo que me ajudou A chegar nesse dia aqui Tudo que eu passei nessa vida Pra chegar nesse momento É indescritível, cara É indescritível Uhul E aí, galera, como você tá? Nossa, e aí, Luiz Queria tá jogando, mas tá roncando o trovado Sério? Nossa, velho Minha primeira vitória Nossa Quero meu guarda-chuva da vitória Quero meu guarda-chuva Uhul Vitória Bota minha primeira vitória, galera Minha primeira vitória Isso aqui vai virar vídeo Nossa, cara Nossa, mano Não qualificou? Sério? Por que, meu querido? O que houve?